Cara, eu pedalo desde 1994, comecei a pedalar, por morar em um bairro distante, né, do centro de Salvador, todos os meus pedais eram sempre um pouquinho longos, né, e eu usava a bicicleta já para me deslocar de um lugar para o outro, e isso foi até 99, quando comecei a trabalhar mesmo, morei em alguns outros estados, isso me afastou um pouco da bicicleta. Em 2011, devido a uma falta de qualidade de vida, eu tinha ganho muito peso, tinha tido um princípio de impacto, e eu falei, pensei comigo, né, preciso mudar, preciso voltar a fazer algo, e como eu estava em outro estado, não conhecia muita gente, a bicicleta ela veio como uma válvula de escape. Em 2015, eu e minha esposa resolveu optar por não mais ter carro, usar a bicicleta como meio de transporte ativo, hoje o nosso principal meio de transporte é a bicicleta, e trazer mais qualidade de vida, foi isso que eu busquei. A bicicleta, resumidamente, ela entra na minha vida, afasta, mas ela vem para me tirar de uma situação bem delicada, né. Enquanto a escola só fez realmente superar minhas expectativas, o ambiente, a turma, toda a equipe da escola, os alunos, cada um de cada parte aí do país, né, a turma, gente do sul, gente do norte, gente do nordeste, e assim, só facilitou, o meio não tinha como ser melhor. Um pouquinho antes da minha chegada aqui, que foi quando eu ouvi que fazer transição de profissão, transição de carreira, era muito difícil, que eu já estava na idade, e que seria muito sacrificante, que não valeria a pena tanto esforço. Bom, eu digo que valeu cada segundo. Se pudesse, faria tudo de novo. Se eu voltasse atrás, eu teria feito lá em 2016. Realização pessoal, primeiramente pessoal. Isso era algo que eu queria para mim, e depois o que vier, a gente vai saber tratar da melhor forma, né, tomar o rumo da melhor forma possível. Eu sabia muito bem o que eu queria, a coragem, ela me veio, e eu falei, tem que ser agora. Então, para os que pensam que é tarde demais, nunca é tarde demais. Estudem, busquem conhecimento, e corram atrás dos sonhos, né, das conquistas pessoais. O resto vem fácil. Estudem, busquem conhecimento, e corram atrás dos sonhos, né, das conquistas pessoais, 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 né, das Obrigado.